Depois de conquistar o título inédito para o município de Portel nos Jogos Abertos do Pará, a seleção feminina de vôlei portelense desembarcou na cidade por volta das 11 horas da manhã de ontem. Fomos acompanhar de perto a chegada das atletas. A delegação de Portel que saiu aqui do município na última terça-feira em direção a capital do estado, Belém do Pará, para disputar os Jogos Abertos edição estadual. Em busca do tão sonhado título do município de Portel, estou chegando agora, agora trazendo o sonho na bagagem. É um evento dessa natureza, de grandes proporções, projeto que já vem desde março, que nós começamos o nosso treinamento com as nossas seleções, nas diversas modalidades. Fomos na regional em breve, conseguimos ser campeão em duas, o futebol de areia e o vôleibol feminino. Fomos para o estadual lá em Belém e graças a Deus conseguimos o êxito lá, o máximo no vôleibol, que foi o campeão com o vôleibol feminino. E também o futebol de areia feminino, que era o nosso time favorito, que era o atual campeão estadual da edição anterior. Conseguimos ficar em terceiro lugar, mas a gente volta para casa com o dever cumprido. Graças a Deus conseguimos o nosso objetivo, que foi a vitória, conseguimos representar bem o Marajó, Portel. Está em evidência hoje uma força no esporte paraense. As atletas campeãs da seleção de vôleibol, juntamente com as atletas do time também feminino de futebol de areia, que ficaram com o terceiro lugar na competição, e toda a restante da delegação do Porto foram direto para a Prefeitura Municipal, onde tiveram uma carinhosa recepção no gabinete do prefeito. Parabenizar toda a equipe da SESCEL que acompanhou, os nossos atletas, nos jogos abertos do Pará. Parabenizar a equipe campeã e também a equipe vice-campeã de Futsal. Esperamos que no próximo ano a gente possa ter condições de ganhar outras modalidades, quem sabe, e apoiar melhor a nossa equipe. Me sinto muito orgulhosa por justamente ser um time só de mulheres e ver que o nosso município está sendo muito bem representado. Todas elas estão de parabéns, a equipe técnica, a SESCELT e todas as pessoas envolvidas. A gente acredita que seja a primeira vez que estão trazendo para a Portel um título de vôlei feminino. E hoje a gente está compartilhando nesse momento que elas merecem toda a festa, toda a homenagem a todas elas pelo título que trouxeram até o nosso município. O município só tem que agradecer a todas elas pelo esforço que fizeram para trazer esse título. Então parabéns a todas elas e eu me sinto muito orgulhosa de compartilhar esse momento também junto com elas. O professor Nay, treinador do time de vôlei, falou do jogo difícil que as meninas enfrentaram para poder trazer o título. E hoje poder se tornar um destaque não só no Marajó, mas agora também em todo o estado do Pará. Jogos lá muito desgastantes, passávamos o dia todo praticamente dentro do ginásio com o espírito de querer mesmo o fato de trazer o título. Foi tão inédito que o vôlei agora trouxe. Não feminino, né? O masculino bateu tantas vezes na porta, mas nunca conseguiu. E o feminino pela primeira vez foi na porta e conseguiu trazer esse título inédito, o município de Portel. Deu muita alegria para todos nós que se dedicamos meses treinando, meses para alcançar esse objetivo. Graças a Deus, tudo no tempo do pai, né? Deu tudo certo, graças a Deus. E dizer que é isso que nós queremos, né? Vamos trabalhar, trabalhar firme e forte para dar esse incentivo, continuar incentivando, para que nós possamos ter outras modalidades nossas sendo destaque.